Irineu, 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 você não sabe nem eu, Irineu, você não sabe nem eu, Irineu, você não sabe nem eu, que... É, está aí, você vai fazer uma cena. Mede turbo, maniço. Puxa carvão. Olha lá, olha lá, clica quadrado, espera aí, clica quadrado mais R2. Pode, isto tem que dar um turno. Clica rápido! HAHA! 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 Opa! Eu levo, não insisto que és lá, logo. Aonde? Ao caralho! HAHA! Mano! Tenho demenco! Tenho poder do... Olha, está aqui gajo, estou a ver um gajo, vou lhe mandar uma snipada, queres ver velho? Checa! Não vai nada, não falha nada! Errou! Errou! TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT! Mano, estás a ver estas couves, mano. Imagina que isto é uvas, mano. Olha aqui eu a pisar uvas para fazer vinho, mano. Tão, 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 tão. Eia, mano, olha, olha! HAHA! Mano, sabes como é que aquela série do F.I.B. Las Vegas abre as portas, mano? Tum, tum! F.I.B. OPEN THE DOOR! TUM! HAHA! HAHA! AHHA! CENA! Mano, olha aí uma cena! Aquela! Vai novinha papai! Vai novinha, vai! Descendo! Descendo! Mano, man, repita o que eu digo, ok? Eu! Eu! Adoro! Adoro! Levar! Levar! Com! Com! A pila! Pila! Na testa! Na testa! Great, great! Great, great! Tch! 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 Oh, oh, caraca! Vai pro caralho! É PAU, 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 PUM, PUM! PUM! É, Marco, a tua voz tá bem muito opusca! Até em qualquer senda, bro! É, pão, minhenta, cacerinha, voárum, voárum, voárum! Só a dizer aqui, voárum-voá do céu! É, pão, várum, voárum, 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 voárum! E aí, que tal, velho! E aí, que tal, velho! Ok! O que é isso? Como é que eu ganho? Ah, puta! Ah, puta! Eu tenho que perguntar o meu account sobre isso. E aí, Mark, olha aqui o Rumble. Parece que estamos do Faroeste, tá caralho! Não! Você é burro, cara! Que loucura! É... A CIDADE NO BRASIL